Olá família, amigos do canal Mais Artes, hoje trago para você essa linda caixinha origami feita com cartolina, uma caixa gigante, mas antes do passo a passo, se inscreva, venha fazer parte da família Mais Artes, vamos juntos crescer, agora vamos para o passo a passo, vamos lá! Iniciando a dobradura da caixa gigante, então pessoal, vou trabalhar com uma folha de cartolina, para isso vamos dobrá-la ao meio, no sentido em pé, vamos lá? Primeira coisa que nós vamos fazer, colocar pontinho em cima de pontinho, vamos ajustando aos poucos, ajustando e vamos reforçar essa marcação todinha, por quê? Porque quanto mais marcada ela for, mais fácil é o próximo movimento, dobramos ela assim, agora vamos dobrar novamente ao meio, vamos lá? Vou pegar aqui, pontinha, vou segurar aqui e vou aos poucos, Pronto, vamos reforçar essa marcação nela toda, Agora vamos abrir, ó, vou abrir a última dobra somente, somente a última dobra apareceu essa linha no meio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um telhadinho de uma casa, vamos lá? Vamos colocar a unha aqui, no limite dessa linha, essa aqui pessoal, é a parte fechada, tá bom? Vamos lá! E vamos reforçar essa marcação, Pronto, fizemos isso, agora vamos fazer aqui, sendo que somente com a folha de cima, e vamos ajustar, se um lado ficar diferente do outro, você vem e ajusta, até ficar certinho, tá bom? Vamos caprichar aí, acredito em todos vocês, agora nós vamos virar para o outro lado e fazer a mesma coisa, lado aberto e lado fechado, fechado, vamos colocar a unha aqui, e vamos virar na linha do meio, fazendo metade de um telhado, e na parte aberta, somente a de cima, vamos ajustar aqui também, para que fique certinho, Pronto! Agora, vamos fazer o seguinte, vou levar essa parte para cima, notem, essa linha aqui, eu tenho que fazer uma dobra para frente, sendo que o limite é essa quina, vamos lá, vamos virando, vou colocar minha mãozinha aqui, deixa eu só ajustar aqui, vamos colocá-la aqui, vamos virar, essa pontinha aqui, você dá um puxãozinho para trás, para ela ficar certinha, e aqui, essa linha em cima dessa, vamos ajustar, para que fique certinho, ficou, vamos marcar, marcamos assim, aqui em cima dessa linha, pontinha bem feita, e linha alinhada, vamos virar para o outro lado, e vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer uma marcação aqui, vamos lá, agora vamos pegar aqui, e vamos colocar a unha aqui, no limite dessa linha, virar aos pouquinhos, puxa a pontinha, até não ir mais, faz esse movimento para trás, e vamos alinhar aqui, tem que alinhar, não pode deixar de alinhar, bom, notem que subir um pouquinho aqui, eu ajusto, ajustei aqui, marcamos, pronto, agora que nós fizemos isso, vamos virar assim, tá bom pessoal, e agora, vamos pegar essa parte aqui, essa parte que está solta, vamos segurar, e levá-la para frente, levamos para frente, vamos apertar, aqui, assim, agora, vamos fazer isso aqui, vamos virar assim, vamos fazer esse lado primeiro, tá bom, eu tenho que pegar, essa quina aqui, essa pontinha aqui, e jogar no limite, dessa linha aqui, tá vendo pessoal, no limite dessa linha, esse pontinho aqui, até aqui, vamos lá, vamos segurar assim de lado, e vamos virar até, isso encostar aqui, tá quase encostando, tá formando um triângulo, então aqui, já sempre, sempre, apertar a pontinha primeiro, pontinha bem feita, pontinha bem feita, a gente ajusta, e vai marcar, somente, esse triângulo aqui, somente ele, pronto, fizemos isso, vamos levar para o outro lado, e fazer a mesma coisa, vamos pegar, essa quina, e vamos encostar, no final dessa linha aqui, tá bom, feito isso, vamos segurar assim, um pouquinho de lado, vamos virando, aos pouquinhos, note que já está aparecendo o triângulo, vamos fazer a pontinha primeiro, sem pressa, tá bom, e vamos lá, fizemos isso, vamos marcar somente, o triângulo, pronto, feito isso pessoal, já tenho a linha diagonal, já tenho a linha diagonal aqui, agora nós vamos para a montagem, tá vendo essa linha aqui, nós vamos puxar, e vamos apertar, puxamos, e apertamos, vamos fazer a mesma coisa aqui, levamos para cima, e apertamos, então, agora vamos partir para a montagem, ela aqui é assim de lado, nós vamos jogar, para trás, esse movimento aqui, ela vai ficar assim, nos dois lados, notem que ela tem um triângulo para cada lado, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar aqui um pouquinho, e vou fazer essa marcação, notem aqui, eu tenho essa linha diagonal, eu vou pegar essa pontinha aqui, e vou virar para baixo, até ela entrar totalmente por debaixo aqui, para isso, nós vamos levantar aqui, vamos encaixar, e vamos puxar, fizemos isso, agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, vamos pegar essa pontinha aqui, vamos virar, e vamos encaixar assim, aos pouquinhos, com cuidado, ela encaixou, fica essa caixinha, incrível, muito legal de fazer, pessoal, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, dá uma curtida, dá uma compartilhada, chama os amigos para o canal, que Deus abençoe grandemente, a vida de cada um de vocês, até a próxima, valeu!